Oi gente, finalmente começou os vídeos de volta no canal. Eu tava com uma dor de dente absurda e eu não posso tomar remédio, né? Então foi bem complicado, quero ver se eu levo... na verdade eu até vou comentar disso com vocês agora nesse vídeo. Esse vídeo é de 26 semanas, é o Diário de Gravidez de 26 semanas. Eu fiz vários exames, se eu não me engano com 23 ou 24 fases esses exames. E já faz um tempinho que eu fiz, inclusive aquele exame de glicemia péssimo, terrível, passei muito mal tomando aquele negócio da glicemia no laboratório. Mas enfim, fiz, deu tudo certo, agora eu vou levar pra minha... não levei ainda pra minha médica, mas pelo que eu vi aqui tá tudo ok, tá tudo perfeito. Assim, duas coisas aconteceram nessas semanas aí entre o último vídeo de Diário de Gravidez, que se eu não me engano eu fiz com 23, eu acho. Foi com 23 e agora eu tô fazendo com 26. Duas coisas aconteceram. Um, eu peguei uma gripe absurda, gente. Eu peguei uma gripe... na verdade a gripe não foi tanto ruim quanto foi a tosse. Assim, a tosse foi muito complicada e eu tossia demais. E daí o que acontecia? Quando você tosse, você comprime, né? Essa parte aqui da barriga. Então, e doía, porque eu tossia muito. E eu ficava muito nervosa, porque eu ficava com medo de machucar, né, nem de alguma forma com as minhas tosses. Então foi bem complicado, foi uma semana que eu tinha pego essa tosse. E foi bem difícil, principalmente porque você não pode tomar muitos remédios, né? Não tem uma possibilidade de tomar muitos remédios. O que eu fiz foi tomar mel com limão. Bastante mel com limão. E ainda tá um pouquinho, viu? E eu curei, na verdade, com mel com limão. Então, mas foi bem complicado. E ao mesmo tempo da tosse, gente, foi na mesma semana, me deu dor de dente. Assim, dor de dente é uma coisa que eu já tinha passado... Ai, tô com oceira na ponta do nariz. Eu já tinha passado na gravidez da Elisa. Eu lembro que na época um dos meus sisos também começou a doer. Eu tenho dois sisos, né? Os outros dois de cima eu já tirei. E eu tenho dois sisos embaixo que eu preciso tirar. Mas é bem complicado. Eu até agora não consegui tirar. E assim, sempre tem alguma coisa pra atrapalhar. E a retirada do dente. Então eu nunca consigo tirar. Mas eu tenho dois sisos que me incomodam. Na verdade, nunca me incomodam. Não me incomodam. Me incomodou na gravidez da Elisa. E eu lembro que eu passei assim uma época que doía muito meu dente na gravidez da Elisa. Que era o siso. E agora incomodou de novo. O que acontece com o siso, com a dor de dente, é que primeiro que você não pode... Na verdade até pode. Enfim, tem vários médicos. Tem tipo... Alguns médicos dizendo que pode fazer absolutamente tudo com os dentes. Enquanto tá grávida. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem médicos que dizem que não pode fazer absolutamente nada. Nem tomar aquele remédio pra dor. Que é o paracetamol, se eu não me engano. É, é o paracetamol. Tem médicos que não aceitam nem dar isso. A minha médica... Eu liguei pra minha médica. A minha médica topou... Falou que eu podia tomar o paracetamol pra aliviar a dor. Porque ela falou que a dor em si é mais complicado manter a dor. Porque ataca mais o bebê. Você sentindo aquela dor. Do que você não sentindo... Do que você não tomar o remédio e... Não. Do que você tomar o remédio. Então parece que o paracetamol... Então ela me liberou o paracetamol. E assim, foi só quando ela liberou o paracetamol que eu consegui manejar de uma maneira bacana. E conseguiu realmente acabar. Porque o que acontece? Ah, quando o... Tá inflamado, né? O dente que começa a inflamar. O próprio corpo luta contra aquela inflamação. O problema é que durante a luta você sente muita dor. Né? Então assim, não é que... Ah, não. Só tô tomando remédio pra dor. Mais nada. Vai ficar aquilo o resto da vida. Eu não tô curando. Não. Tá sendo curado. O... O corpo tá agilizando a cura. O problema é aguentar a dor, né? E... Aí quando começou a inchar... Isso na verdade, gente... Quando ela liberou... Eu já... Eu não gosto de tomar remédio na gestação. Não gosto. Então assim... Eu só liguei pra ela pra perguntar quando realmente eu não tava suportando mais. Quando eu já fazia tipo dois dias de dor assim... Intensa. Sem parar. Assim. Sem parar. Não parava. Um minuto. Eu não conseguia dormir. Assim. Era terrível. Eu fiquei dois dias assim. Até que no segundo dia eu falei pro meu marido. Eu falei pro Paulo. Olha. Não dá. Eu tenho que ligar. E ver se ela pode me ajudar. Aí liguei pra minha médica. A minha médica falou. Não. Toma o paracetamol. E daí eu tomei o paracetamol. E começou a aliviar. Foi quando começou a inchar. E quando começou a inchar as dores começaram a diminuir. Então acabou que eu nem tomando muito tempo o paracetamol. Foi só... Eu tomei acho que um dia. Ou dois no máximo. Nem completou dois dias. E... Porque começou a inchar. E com o inchaço diminuiu a dor bastante. Consideravelmente. Então daí... Começou a manter. O que eu acho também... É porque cada um é cada um, né gente. É... A minha... Eu não uso pasta com flúor. Já faz acho que uns dois anos. Mais de dois anos. Eu não uso pasta com flúor. Eu uso aquela... Forever Bright. Que é uma pasta sem flúor. Completamente natural. É... E o que acontece? Justo essa semana. Assim... Um pouco antes de acontecer a dor nos meus dentes. É... Acabou a minha pasta. Essa pasta é muito complicada a achar. Assim. Não é em qualquer lugar que acha. É... Tem que achar uma revendedora. Ou tem que achar uma... Uma loja de produto natural que venda... Ah... Produtos da Forever. E... E... E assim... Acabou. E terminou. E... Acabou que eu não conseguindo... De um dia pro outro a pasta. É... Aí o meu marido só... Pra não ficar sem... Comprou uma pasta comum no mercado. Dessas close-up. E... Foi justo. Assim... Eu usei a chica close-up uns... Quatro dias. E a minha gengiva daí começou... A... A reclamar. Eu já vi que a gengiva começou a ficar... A ficar sensível. Eu acho que o meu corpo acostumou com o fato de eu não usar... De eu usar aquela pasta de dente, né? Uma pasta de dente sem flúor, completamente natural. Ele se acostumou. E quando eu comecei a usar a pasta de dente comum... Eu senti que a gengiva começou a ficar sensível, assim... Qualquer coisinha doía, sabe? E... E foi quando o justo me deu a dor... A dor de dente. Daí eu falei pro Paulo... Não, vamos fazer isso e vamos trocar também. Jogar essa pasta fora. Fazer qualquer coisa. Ele, inclusive, também sentiu uma diferença. Mas é óbvio que com ele não chegou a dar dor de dente. Mas ele também sentiu uma diferença grande quando ele começou a usar a pasta comum. Então, eu consegui achar... Falei com a minha mãe, que também é super natureba. Ela conseguiu uma loja no bairro dela, que é longe. Que vendia. Fomos lá e já compramos dois tubos. Porque pra gente dura pra caramba, assim. É uma pasta cara, Forever Bright. Mas ela dura, ela não precisa de uma quantidade grande, sabe? Se eu não me engano, eu falo em vários vídeos sobre a pasta aqui. Eu até acho que eu vou fazer um vídeo review, assim, pra vocês. Falando mais especificadamente dessa pasta. Mas, enfim. Então, tudo isso acabou ajudando pro meu dente, sabe? Infeccionar de alguma maneira. E eu sinto essas ores horríveis. Então, assim. As últimas semanas do último vídeo materno até agora. Foram só, realmente, esses dois episódios traumáticos. E, assim, aconteceram também na gravidez da Elisa. Eu lembro que bem no comecinho eu peguei uma gripe fortíssima. Foi justo quando o Paulo viajou pros Estados Unidos. E eu fiquei sozinha. E eu acho que a minha imunidade baixou. Porque eu não gosto de ficar sozinha sem o Paulo em casa. E a minha imunidade baixou. E eu peguei uma gripe. Gente, doía até meu cabelo. E foi... E agora não foi tanto gripe. Foi mais tosse. E... Então, assim. E quando eu conversei com uma farmácia... Só pra não ficar muito longo esse vídeo. Eu conversei com uma farmacêutica. Ela disse que é normal, durante a gravidez, a imunidade das mulheres baixar um pouco. Que diz que é... Porque o corpo tende a rejeitar feto. Ou rejeitar alguma coisa... Alguma diferença que dá sempre no corpo da mulher quando ela tá grávida. E pra que isso não aconteça de uma forma muito bruta. O corpo baixa a imunidade um pouco. E acaba que dá a mulher mais suscetível a pegar, assim... Né? Coisas que ela não pegaria com tanta facilidade. Isso foi o que ela me disse, né, gente. Não sei se é verdade. Mas, enfim. Só sei que foi o episódio realmente da tosse e da dor de dente. Fora isso, gente. Agora eu tô ótima. Graças a Deus. E passou tudo. Fora isso, não tive mais nada. Tô continuando com três vezes por semana a academia. A academia eu tô pegando muito mais leve. Quando eu sinto que tá meio incômodo, eu já paro. Assim, é... Eu vejo que quanto maior a barriga, mais leve eu pego na academia. Até alguns pesos eu dei uma baixada. Eu fazia aquele... Aquele da perna, assim, de abrir e fechar a perna com 15 quilos. Agora eu tô fazendo com 10. Então, assim, eu tô pegando bastante leve. Porque eu vejo quanto maior a barriga, mais, assim, incômodo é. E eu não quero... Não quero que fique incômodo, né? De nenhuma maneira. Quero respeitar, assim, as limitações. Então, assim, tô pegando super leve. E tá super tranquilo. Tô fazendo academia três vezes por semana. Ando, caminho, na esteira. É o que eu faço. Faço uns pezinhos, assim. Às vezes eu faço pezinho sentada mesmo, sabe? Assim. E várias coisas eu já não tô fazendo mais. Vários outros exercícios eu já não faço mais. Mas bicicleta eu não faço mais. Porque eu vejo que mexe mais do que uma caminhadinha na esteira. Então, tô preferindo caminhar na esteira. E... Mas, assim, respeitando os meus limites, eu tô super bem. Assim. Comendo de tudo, mais nada, assim. Além da dor de dente e da tosse, não aconteceu mais nada. Tô ótima, me sentindo super bem. Me sentindo super, sabe? Tranquila. Eu não tô com muito sono. Não tá doendo nada. Graças a Deus. Então, assim. Tá ótimo. Os exames deram tudo certo. E tá aqui a barriguinha. Eu vou mostrar pra vocês. Essa é a barriguinha de 26 semanas, gente. Ó. Tá grandinha, né? E meu umbigo tá cada vez mais pipocando pra frente. Ó lá. Agora do outro lado. Então, tá aí a barriguinha de 26 semanas. Assim, tá redondinha. Assim, tá redondinha. E fora isso, gente, tá perfeito. Foi o que eu falei. Eu vejo que aparece, às vezes, uma espinhazinha ou outra, uma marquinha, assim. Mas eu passo um creminho de calêndula. Que, inclusive, eu mostrei pra vocês, acho que eu não favorizo. E passa esse creminho de calêndula ali. Já de um dia pra outro, já meio que desaparece. Então, assim, minha pele tá super bem também. Não tive nenhum problema com pele, assim. Por causa da gravidez. Tá super tranquilo. Então, gente, é isso. Fora trauma, que foi a minha dor de dente. E, gente, teve dias, assim, teve uns dois dias. Que eram as duas coisas ao mesmo tempo. Que era a dor de dente e a tosse, assim. E daí me doía aqui embaixo porque eu tossia tanto. E ao mesmo tempo doía aqui porque, sabe? Porque dor de dente é todo o crânio que dói, né, gente? É absurdo. Então, assim, foram noites bem complicadas, assim. Tanto pra mim quanto pro Paulo também, coitado. Que ele sofria sem poder fazer nada. Ele segurava na minha mão. Mas foi bem complicado, mas passou. Graças a Deus, eu tô bem melhor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou fazer mais Diário da Gravidez. Agora eu vou mostrar as minhas... Eu vou na próxima consulta com a minha médica. Vou mostrar os meus exames. Vou ver mais ou menos o que ela vai falar. E faço um outro Diário de Gravidez pra vocês, tá bom? Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Se não se inscreveu, se inscreve. Nesse canal tem de tudo. Tem materno, tem vídeo familiar. Tem vídeo vlog. Tem vídeo de beleza. Tem vídeo de tudo que eu quiser falar. É isso, gente. Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.